Boa noite, São Paulo. Queria que você falasse sobre a partida de hoje, o empate 0x0 com o esporte. A necessidade ou o deseo em nerviosismo e em busca e a verdade é que são jogos que, talvez, merecem um pouco mais de tranquilidade para terminar as jogadas. Durante grande parte do jogo, o Keno atuou pela direita e o Savarino pela esquerda. Qual foi a sua ideia com essa mudança? Eu sabia que o último meu rival jogava com linha de cinco para tomar a Keno em doble pareja na esquerda. Então, tratamos de ter a Keno na direita para ter melhores finales nos ataques. E... Mas... Uma estratégia do partido. Sabíamos que o rival ia venir a defenderse, que teníamos que Generar e atacar ao lado direito, que era o setor que nós havíamos pensado que era o setor que Que mais nos favorecia para atacar, então decidimos poner a Keno aí. O Marrone vinha sendo um dos maiores finalizadores do Brasileirão até sair do time E o Sacha não consegue ser esse jogador. Por que a escolha do Sacha ia demora em substituir ele no segundo tempo? É, porque... Atribuir a... A falta de gol a... A un solo jogador me parece demasiado injusto. Marrone teve 30 minutos e... E não teve nenhuma chance. Ou seja, não... 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 Não acho que passe por aí. Passe por outros lugares. Passe por... 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 Poration... Por... Porque em realidade também não é muito fácil defender com tanta densidade de jogadores Em área. E... Não... 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 Na verdade é que... Seguimos insistindo com... 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 Diferentes jogadores no ataque. E... E bueno, lamentablemente não se está dando. É... O time teve muitas dificuldades na construção de chances reais de gols. O Atlético está previsível para os rivais? Não sei, mas eu acho que 27 remates. Por aí as chances não se podem gerar, porque o rival estava com 9 jogadores no área e se fazia difícil, o equipe entrou por fora, por dentro, não havia demasiado espaço. Seguramente, o que eu falava anteriormente, que a busca se transforma em nervosismo e isso se genera em imprecisão. Eu acho que houve chances bastante claras de poder ganhar o partido e, lamentablemente, estamos atacando muito e não estamos por aí producendo tanto. Fica clara a necessidade da contratação de um centro-avante? Agora é fácil isso. Temos que seguir trabalhando com os jogadores que estão, tentando provocar melhores construções ofensivas e tentar que o time tenha um crescimento. Acá é um time extremamente novo, com jogadores novos, estão chegando jogadores sobre a marcha no torneio. Este é um time que se construiu há muito pouco, muito pouco, e que tem uma proposta demasiado exigente. Então, para a proposta que tem o projeto, talvez faz falta um pouco mais de tempo do que talvez vocês ou a gente pensam. Eu acho que é um processo. O Atlético ficou mais uma vez preso nas ações pelo meio. Chegou o momento de mudar o esquema para não cair na marcação dos adversários? A densidade dos jogadores, nossa era de seis atacantes. Sumar atacantes, quando sumamos um atacante mais, sufrimos alguma contra. Ou seja, não se pode sumar mais de seis atacantes. Há seis jogadores, dois por fora, desdoble por esquerda, desdoble por direita, passava Guga, passava Rana, Franco interno, Nathan interno, variantes de todo tipo, com um rival de muita gente, com muita densidade de jogadores e não pudimos quebrar. Se tivéssemos um gol, tivemos dois tiros nos palos, no primeiro tempo, no segundo, se tivéssemos quebrados no primeiro tempo, talvez o partido muda. Mas como o partido não pudimos quebrar por falta de contundência, indudablemente, o rival cresceu em sua postura defensiva. Para finalizar, São Paulo, pelo terceiro jogo seguido, você não faz as cinco alterações permitidas. Você acha que os atletas que estavam no banco não teriam condições de mudar o patamar do jogo para realizar as alterações? Pode ser, agora falar, tendría que analizarlo bem. Me parecia que o partido estava controlado e que somente faltava a definição no área e a contundencia que te poden dar os cambios que creí fazer, eram os que eu pensé que necessitavam. A lo mejor podia ser um extremo máis, mas pensei que somente faltava o final do ataque e não havia grandes finalizadores, tampouco, no banco de suplentes, como para poder variar. Obrigado, São Paulo, boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.